Assédio sexual, né? É, isso é mais difícil provar, né? Não, isso é um assédio, né? Se não é sexual, não. O motel é difícil provar, porque é ela que narra, né? Mas o assédio moral existe, né? Isso é um assédio moral. Ó, tu me dá metade do teu salário pra continuar aqui. Isso é assédio. Isso é assédio moral, claro. Não tem nada que... O contrário.